Alimentando os pastas logo cedo Alimentando os pastas logo cedo Alimentando os pastas logo cedo Todo dia essa rotina aqui Amanhece o dia Olha o beija-flor Fazendo também o sofá Aí todo dia eu alimento aqui Aí aqui tem a rolinha, tem o galo campina Tem a sabiá do campo A sabiá do campo está lá em cima Tem várias espécies de pastas Aí de manhã cedo eu coloco assim o xerém Quando é mais tarde Mais tarde não, daqui a pouco eu coloco ali Naquela Aquela tábua que está ali Fixada naquela madeira azul Ali eu coloco frutas Aí é uma festa Aí elas ficam aí Obrigando, brincando E é um divertimento todo dia E aqui na imagem está ajudado Passando, perpétua Procuridade Todo dia essa rotina Elas ficam esperando Não é esse o dia Ficam todas ali nas estacas Ali ó Está esperando a hora de eu vir Colocar o alimento para ela Eu coloco mais cedo Normalmente Hoje o sol já O sol já apontou ali Mas é isso pessoal Essa é a rotina da manhã Aqui na Aqui na Juremal Floricultura Aí como eu disse Tem várias espécies De brega Rapaz É isso Agora tomar o café E continuar A labuta do dia a dia Grande abraço a todos Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.